Olá, Minuto Notícia está no ar. A professora Tainete Perim assumiu a direção administrativa da Câmara de Vereadores de Erechim. Acompanhe a entrevista feita pela TV Câmara. Prof. Tainete, o que significa para a senhora esse novo desafio de representar a direção administrativa da Câmara de Vereadores? É uma expectativa nova para essa função e que a gente quer trazer uma contribuição dentro da equipe para o trabalho. E também, para mim, é uma nova experiência dentro de toda a minha caminhada dentro da educação e agora principalmente. Vai me trazer novos conhecimentos, novos projetos, tentar me integrar muito com a equipe e ir aos poucos se familiarizando com este novo trabalho dentro da minha carreira funcional e profissional. Minuto Notícias volta a qualquer momento com mais informações para você. Minuto Notícias 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 Minuto Notícias